A hora do Moção! Oferecimento para um dia a dia mais especial, maradal, melhor que há! SP, o combustível que te leva do comum ao especial! Preservativos Blotex, Atitude Essex e Pitu! Viva a resenha, se beber não dirija! Moção, aí dentro! Lá 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 lá, Moção está no ar! A puleagem vai começar! Lá 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 lá! Com alegria no coração! Eu tô ligado na hora do Moção! Eu quero réu e estrago, mulher! Bota pra descer que a medida é toda e entra! Entra pra cair o cabelo! Ô, Pipe, você é o meu bico de orelha, começou a fulera aí! Você é leve, você é pra cima, tá espalhando! É pra ficar se abrindo! Alô, minha príncipa, sua patonda, sua fenômena! Vem simbora pra cá! Fique no pezinho do rádio, tá ouvindo pelo aplicativo? Tá ouvindo na filiada da sua cidade? Começou! O programa de hoje é pra você que jogou a cunha no lixo e o Danone na pia, ó! E doido não! Além! Cê pode mandar aí sua mensagem! Mande aqui pelo 85DDD! 9984-6969! Mande por áudio! Arrocha e no 69! Repita aí, 85DDD! 9984-6969! Cê manda aí áudio! Vai pra fazer pergunta! Reclamação no Procon! Pergunta no Moção! Responde! Também participa do Alô do Zap! Benga, hoje tem Moção, notícia, várias pegadinhas! O programa da Salmi e da Biboca! Pafão! Zap Zap do Moção! Mande aí seu alô! Que eu mando um alô! Rio, só o filé! Vamos ver quem tá mandando aqui, ó! Moção, potência! Aqui quem tá falando é Genivaldo Vaquejada, do Parque Regina São Paulo! Sou seu fã, Moção! Eu adoro a galera toda do programa! E aí, Moção? Manda meu áudio aí! E mandou um alô pra mim, Genivaldo Vaquejada, do Parque Regina São Paulo! Bora, Genivaldo! Chama! Chama na grande boca pra descer o papai! Isso! Genivaldo! O homem que anda mais forte! Que sinal de celular em presídio! Pense aí! Alô, Moção! Aqui quem tá falando é Elisandro! De breu branco, Pará! Manda um alô aí pra mim! Sou muito sua fã! Me caga, Elisandro! É um abraço grande a todo mundo! Eu odeio o alô! Porque breu é escuro! E branco! Breu branco! É! No meu Pará! Ela que tá mais atrasada que relógio sem pilha! Isso! Charo! Sua vândala! Moção, aqui é Fernando! Sou de Valência, estado do Rio de Janeiro! Manda um abraço pra toda a galera aí da minha cidade aí! Tô ligadinho em você em 24 horas! Valeu, meu caro! Bora, meu potência! Chama no RJ! Chama! Ele que é administrador do grupo, rindo por dentro! Foz! Chama no RJ! Moção, meu nome é Andrei, aqui de Marcelo, Alagoas! Parabéns pela sua volta aqui na Pajussara FM! Valeu, potência! Um abraço, minha potência! Nós estamos de volta em Maceió, na Zé Lagoas, na terra abençoada! Pajussara FM! Me acompanhe! Um abraço, minha potência! Você é o homem que trabalha mais que maquiador de noiva! Tchau, uau, 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 moção! O fenômeno está no ar! Na cama, comoção! A ouvinte Larissa Guedes de Natal mandou a seguinte pergunta Moção, meu marido sempre quer lanchar na hora H, o que faço? Chia, pensa pra ele fazer a posição trem da alegria! E na hora de engatar o vagão, aí você fica cantando Chô, 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 chocolate. Aí mostra Blotex de morango com chocolate. Aí ele vai noidar o cabeção, pensa. Menina, é tudo que haverá. É isso aí, é Blotex morango com chocolate. Ó, Blotex, tá sempre inovando pra que você e seu parceiro tenham experiência inesquecível e com segurança. Na hora de dar aquelas beijadas no clima romântico, Supreenda com a exclusiva Blotex Morango com Chocolate Uma camisinha de sabor e aroma exclusivo Que tem tudo a ver com amor Pense Nossa Experimente Blotex Morango com Chocolate Vai mudar sua relação com a camisinha Blotex, a atitude é sexo Verdade Curção Notícias Aqui também é informação Você com conteúdo de relevância Maravilha Pode mudar a sua vida Quer ver, quer ver Olha, a primeira de hoje O Guliberato confessa Tenho dificuldade de acordar mesmo com o despertador Ah, mas Acabei tinha Mas aí eu coloquei uma música ruim Aquela ruim, bem ruim No despertador do celular E agora eu acordo meia hora antes do programado Só pra não ouvir essa desgraça Luísa Sonza Fala que muita gente vem ao mundo Só para causar decepção É demais Às vezes eu olho para as pessoas E fico pensando Pai, um simples preservativo Que é evitado essa derrota Por isso chama do Blotex A rocha do Blotex Moção Responde Põe sua pergunta Mande por áudio Pode mandar 24 horas por dia Que eu respondo Na hora Aperte o microfonezinho Mande aqui no 85 9984-6969 Vamos ver as perguntas que estão mandando Quando a gente vai passar o cartão Fica aquele negócio processando A gente não sabe se vai passar Se não vai passar Se vai passar Aí a mulher do caixa é gata demais Você está dando em cima dela E sabe se recusar A sua chance também foi recusada Tem isso também Mas essa hora que a máquina fica Você passa que ela fica processando Processando Aí nessa hora Até o ateu Ele reza E outra coisa Eu estou tão quebrado Que no lugar de ficar processando A maquininha escreve o nome Processado Moção O meu irmão é corno, moção? Fale baixo O corno é sempre o outro Mas sabe Mas depois de um grito desse Ele já soube A hora do moção Begadinha Do moção Calma, calma Ei, quando a pessoa lhe oferecer Bala de troco Cuidado Que pode ser de 38 Isso Confir não, filha É confiar com, mano Agora eu só confio nos pontos Do ZZP Pode abastecer Você roda tranquilo A saúde do motor Do seu veículo Da sua moto Tá lá Passe lá Abasteça nos pontos ZZP A melhor gasolina do Brasil Desta área aprovada Recebe prêmio todo ano Os pontos ZZP Uma das maiores distribuidoras do Brasil Na hora de abastecer Quer produto de qualidade O melhor do mercado combustível Vai lá Pontos ZZP Confiança Em todo lugar Eu vou dizer que Nós vamos ter que encontrar lá Quantas vezes ela vai no banheiro Porque tá gastando muita água, sabe? Ela forma uma lombada Incrível Alô Alô Alô, é a Sueli? Ela sim Dona Sueli Aqui é da central de abastecimento E a gente tá querendo saber Como é que tá a situação da água aí Da água tá péssima Olha Todos os dias falta aqui Na lavanda... Na torneira Ah, Dona Sueli Sabe por que tá acontecendo isso? Porque aí na casa da senhora Tão brincando muito com água Tomando banho Várias vezes no banheiro Deixando o chuveiro ligado Pra ficar em celular Tá entendendo? Pô, olha Aqui não... Não... Isso não é verdade Não, né? Não Olha, agora mesmo Nós estamos sem água no banheiro Uma hora dessa Que faltou ontem Três horas da tarde Sim Outra coisa, Dona Sueli Tão reclamando Que a senhora tá orinhando demais E gastando água Que a senhora é a rachadona, né? A rachadona é a mãe desses Quem disse? Eu disse que a senhora é a rachadona A rachadona é a... Sua mãe A mãe é também Eu sou arraxadinha Ningere Olha Olha Liga, 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 liga. Alô? Ei, achadona, não dê mais dispara não, viu? Tenha vergonha, se respeite, me respeite. Eu sou uma pessoa do cadê-osadia, moleque. Achadona? Aqui na Taronda eu moro, todo mundo me respeita. Ei, não liga mais pra mim não que cê é achadona. Tenha vergonha, se respeite, procura o seu lugar que ninguém ligou pra você não, nojento. Nossa! E agora é hora de reclamação Mande a sua Aqui o ouvinte O Exército da Fuleiragem Tem vez Mande o seu por áudio Qual é a reclamação? Oito cinco DDD Nove nove oito quatro Meia nove meia nove Vamos resolver Vai bronca Vai chama Eu casei Só que além de vir minha esposa Veio um cunhado chato junto E como é que eu faço agora com esse cunhado chato? Eu fico com ele Como é que eu vou fazer agora já pra devolver ele? E sem devolver a minha esposa Potência, largue da sua esposa E fique com esse cunhado Ele perguntou Eu fico com ele Fique Assim tu passa a ser cunhado da tua mulher Aí ela vai aprender o que é ruim ter cunhado chato Não pense Fala nisso Tu quer bem a cunhado? Mução Eu tenho uma reclamação a fazer O meu marido só quer viver jogando bola O que é que eu faço, Mução? Senhor príncipe Faça como os empresários de futebol Veja se ele tá jogando direitinho E venda essa derrota pro exterior Entendeu? Agora aproveite E suba um jogador novinho da base E bote no lugar dele Que craque a gente faz em casa Mas como teu marido vive jogando fora de casa Acione o VAR E bote outro atacante pra jogar Vixe, mano Um gado pra ele não fazer um gol Moção Notícias Mais segunda edição do Moção Notícias Informação é tudo o que haverá, Catranha É verdade É tudo o que haverá E é tudo mesmo É, mais uma, Catranha Precavido Leonardo DiCaprio garante que já preparou tudo na vida Até mesmo o próprio velório Ah, tá certo Oi, o meu velório eu já planejei tudo também Deixei até escrito Autorizo que alguém pegue a coroa de flor E jogue pra trás Só pra ver quem será o próximo Ó, hein, legal Última de hoje, Catranha Afundado em problemas Charlie Sheen recorre aos serviços De uma agência de inteligência motivacional Ai, mas eu tenho ganhado esse Charlie Sheen Inteligência motivacional É a capacidade de mandar alguém se lascar E ainda deixar o infeliz empolgado com a viagem É o coach vulnerável Tchau, uau, 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 muçã 1 O ruim de lutar capoeira É que antes de começar uma briga Tem que chamar o cava que toca berimbau Ó, uau, 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 uau E faixa pra que você também, da Nação Pituzora! Agora pra Jorge Elma. Jorge Elma. Eu vou perguntar se ela cria cachorro Lulu da Pomeronha. Eita, cachorro é esse aqui? Ela é já pequena. Homem, homem, homem. Alô? Alô, eu queria falar com Jorge Elma. Ah, vou passar. Alô? Oi, Jorge Elma, diga aí. É, eu queria fazer pedido de sorvete. Tem como? Pedido de sorvete, tem, tem. Diga aí, qual é o sabor? Tem morango suíça. Ah, mas esse é o que mais sai, morango suíça. Diga outro aí. É morango suíça, tem mangaba também. Mas tem um sabor aqui que tem muita saída, sabe qual é? Não, qual é? É o novo sabor que dá tendência à saúde, que é o sabor de aio. Sabor de alho? É. Estranho. E é bom mesmo, moço. Ah, Maria, esse sabor já ganhou dois prêmios em pequeno. Tu vai querer? Se eu não gostar, eu não pego mais. Cinco potes, não? Não, só um mesmo, mais. Ah, eu acho que você não vai pegar mais mesmo, não, porque aqui nem sorvete teria, Ah, é, tá entendendo? Oxente, você aí não sou veterinário. Ah, não, eu liguei pra você pra perguntar se você era Zé Pequeno, aí você fez os pedidos. Mas Zé Pequeno tá aí, tá? Dentro do c**** seu, marico. Não, eu liguei pra falar com o Zé Pequeno. Ligue pra sua, ligue pra c**** da sua mãe, que ela vai de um Zé Pequeno. Vai pro inferno, rapaz. Deixa, craúna. A hora do moção O fenômeno está no ar Zap, zap do moção Zap, zap do moção Chama, chama, chama Lembrando, se você estiver escutando nós, você pode filmar o rádio De filmando aí o carro, onde você tá passando, tem muita gente no trânsito dessa hora Pode filmar aí o fone de ouvido, você escutando em casa, no trabalho E me marca aí no arroba moção ao vivo, no Instagram Aí eu vou lhe repostar pra mais de um milhão de seguidores Olha, menino, que chique Todo dia eu tô botando bem uns 10, arroba moção ao vivo Você me marca aí, eu lhe reposto lá Vai, a cunha dá, lhe chama Alô, moção Aqui é o Elinho, caicará do Pantanal Manda um alô aqui pro povo Tá na beira do Curicho Tomando pereré, escutando o seu programa Ouvindo as pegadinhas e rachando de dar risada Valeu, minha potência Obrigado pela audiência O Brasil é abençoado Esse homem aí, tão dizendo que ele é mais feio que Marquito Tomando chá verde Bom dia, moção Manda um alô aí pra mim Rejane, Tarantim, Bahia Beijo, seu lindo Cheira, sua príncipe Rejane, a mulher que é mais discreta que sirene de ambulância Aula carregado, moção Moção, quem tá falando aqui é José do Pernambuco Cidade de Caruaru Sou motorista de aplicativo E mando um alô aí pra os corujas Esses cabas são uma vela, viu? Bora Coruja, a noite é acordado Vem na vida do povo O homem mais problemático que motor de mareia Rapaz, cada dia que passa vocês estão ficando melhor É isso aí, meu povo Parabéns pelo trabalho de vocês Cada dia vocês trazendo mais alegria e felicidade Que vocês tenham muito sucesso Não só aqui em São Paulo Não só em toda a capital do sertão Mas nos estados Em Pine State, Estados Unidos Em todo canto Abraço Abraço, minha potência Amém Obrigado pela audiência Sua minha potência psicológica Em The Fire of People é O homem mais enrugado que a virilha de Aquaman Calma, calma Sofrer por amor é ruim Mas tu já se entalou com cuscuz Pra não me entalar, eu já tomo meu cafezinho maratá Com cuscuzinho é bom demais Combina com tudo Cafezinho maratá de manhã bem cedo Cê bota um leitezinho também, quem gosta Cafezinho puro pra acordar Pra dar energia Pra você trabalhar disposto Café maratá É na minha rotina É na rotina do brasileiro Que gosta do melhor café do mercado Toda linha que você imaginar Aquele granulado Aquele avaco Aquele tradicional Superior Descafeinado Hora do cafezinho é sagrado Aquele cheirinho Deixa você animado Café maratá É o melhor café que é Ela come demais É conhecida como forrageira Forrageira é aquele equipamento que a gente bota capim pra moer pro gado Aquele não para de comer Você é botando capim do lado e do outro lado sai tudo picado Forrageira é mulher almeja Forrageira não é mulher come demais Alô Alô Dona Águia a gente é aqui da revista F de Fême E a gente faz algumas pesquisas sobre o que a mulher acha de levar cantada Qual é a sua opinião? Eu gosto de ouvir elogios Não, não, não Desmoralidade Nem Coisas Essas coisas do mundo não Dona Águia E o que que as caras gostariam de ouvir de um estranho assim na rua? Sei, nem sei Você é bonita Ah, não? Você é bonita Uma pessoa educada Uma pessoa especial E ele pode dar uma cantada Ele chama o homem de forrageira Um Dois Ah, 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 ah Ela foi direito a uma vaquinha Forrageira Igual uma vaquinha mesmo Mamãe tá certa Eu não vou lutar de novo Eu não vou nada Uma dúzia pra cada lado, né Homem, homem Homem, homem Homem, homem Homem, homem Alô Eu queria falar com forrageira E é que é a casa daqui dela? É, porque ela não come só Cadê forrageira? Tá na d*** da sua mãe Mas forrageira não tá nessa casa aí? Tá na sua Aqui eu não lhe conheço Pra você tá ligando pra meu telefone, não Tá igual forrageira Faz muita zoada E come tu só Fuleiro, viado Seguindo que você não me conhece Não vinha ligar pra cá, não Que hoje é isso? Você tá estressada, Raimundo? É, vem aí, mãe Vem se numa pegada de óbvio Acabou aqui, continua lá no site Vai, 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 vai Vai embora Por aqui é um K É um B É um Osso Kakoshi Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai embora